Representando essa categoria E aí vale lembrar o seguinte Ontem em Maceió Seguia-se o encontro estudantil E encerra-se hoje Então os trabalhadores não estão totalmente parados Porque estão valorizando a educação E só se encontra estudante Para debater a valorização da educação Quando os trabalhadores exercem o seu papel Então aproveitando essa deixa Que nós estamos aqui na rua Porque não cumpriu a lei do piso Nós amanhã a cidade de Penedo Estará inclusive com um mega aulão em Penedo A cidade se preocupa com os estudantes E um aulão sobre o ENEM Isso é educação Isso é se preocupar com a juventude Isso é se preocupar com o trabalho social Educacional E isso a escola 10 trouxe Quando esses projetos foram feitos Ao 3, 4 anos, 5 passados Estava dando certo E agora por que não dá continuidade? Por que agora está cortando o direito do professor? Por que agora está cortando o direito do aluno? Se o aluno tem uma bolsa a receber Tem alunos que estão recebendo 15 reais Se tem professores que não estão sendo avaliados ainda Os servidores já começaram a avaliação de desempenho E agora pessoal, nós vamos entrar aqui na gera Ó, galera vai entrar aqui na gera fazendo a mobilização aqui dentro A casa é nossa, a casa é nossa Essa casa aqui é nossa, viu? Bom dia, bom dia, bom dia Viemos na paz Bom dia, bom dia, viemos na paz Viemos na paz